Pois é, nós vamos voltar a falar em São Paulo com o Rodrigo Boccardi, que está lá com o Galvão Bueno, também com o diretor da Chapecoense, com o prefeito Chapecó. Rodrigo, você teve acesso a um áudio do piloto do avião momentos antes dele decolar aqui do Brasil. Mas não exatamente esse avião, né? Porque o avião que saiu do Brasil foi um avião da Companhia Boliviana Boa. Foi até Santa Cruz de la Serra e aí trocaram para este avião, que é de uma companhia regional e que faz voos fretados, da Lamia, que é a Linha Aérea Mérida Internacional de Aviação. Uma companhia regional da Bolívia. Este áudio que a gente vai ouvir já já, porque eu prefiro explicar um pouquinho como é que ele aconteceu, Chico, é do Mickey Quiroga, que é o piloto do avião, dono do avião, inclusive, conversando com o prefeito de Chapecó. Essa história é a seguinte, o avião já era bem conhecido do time de Chapecó, da Chapecoense, porque em outubro eles jogaram contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois eles tinham um jogo em Barranquilha, contra o Rúnio Barranquilha. Houve uma tentativa desse avião vir até Belo Horizonte aqui no Brasil e levar todo o time, toda a equipe, até Barranquilha na Colômbia. A ANAC negou, como a gente já disse, por regras que existem aqui, que você só pode fretar um avião, seja do país de onde ele está saindo ou para onde ele vai pousar finalmente no destino final. Não era o caso, porque este avião é boliviano. Depois, o que eles fizeram, então, diante disso? Eles foram até Corumbá, atravessaram a fronteira de ônibus na Bolívia e lá sim, na Bolívia, pegaram este mesmo avião e foram até Barranquilha. Porque o avião é boliviano. Porque o avião é boliviano. Aí eles partiam do seu país de origem. Exatamente, de origem. Na volta, a ANAC autorizou esta vinda do avião até o Brasil. Eles saíram de Barranquilha no mesmo avião, foram até Foz do Iguaçu, onde fizeram imigração, e depois seguiram com o mesmo avião até Chapecó. Não, aí nós seguimos com a ATR, Empresa Brasileira até Chapecó. Até Chapecó. Mas esse avião pousou em Foz do Iguaçu com autorização da ANAC. Em solo brasileiro, na Foz do Iguaçu. Houve, então, uma nova tentativa de pegar este voo fretado novamente para este jogo de agora. Uma negociação para que esse avião viesse até o Brasil, até Guarulhos, até São Paulo, para que pegasse toda a equipe e levasse diretamente até Medellín. A ANAC, conforme a documentação que tem aqui, ela negou esse fretamento. Por quê? A gente está tratando de uma empresa boliviana que iria pousar no Brasil com destino final na Colômbia. Essa gravação que nós temos aí é do piloto dizendo o seguinte, já que a ANAC negou este pedido, então, por favor, vocês peguem um voo de uma companhia aérea boliviana, que foi o que aconteceu, que eu estarei esperando vocês aqui do outro lado para poder fazer esse transporte até Medellín. É isso mesmo. Vamos ouvir, então, o que o Quiroga, o piloto deste avião, disse. Eu contratei a boliviana de aviação para eles pegarem você de Guarulhos para Santa Cruz. Eu vou estar esperando aqui em Santa Cruz. Esse voo sai 15 horas da tarde, hora local de São Paulo. Então, mas o processo desse pedido que a gente fez, tem que sair porque aí está a aprovação para a gente entrar em Foz do Iguaçu e ir até Chapecó. Por favor, prefeito, dá uma força aí para a gente poder entrar. A força que ele pedia era uma conversa com a ANAC. Isso, que era uma conversa com a ANAC. Eu fiz um contato com a ANAC, a ANAC estava explicando que a volta estava ainda para ser apreciada, mas a ida estava negada. E foi isso que a gente fez. Eu retornei para ele dizendo que a volta não estava ainda deferida, ou indeferida, não estava resolvida, e que eles tomassem o voo e lá na Colômbia a gente falava sobre isso. A gente fala de um piloto que é o dono do avião e que vocês já voaram com ele. Em algum momento levantou alguma suspeita sobre a qualidade desse avião, sobre a conduta deste piloto, proprietário do avião? O piloto demonstra bem até pelo tom de voz dele. Ele é uma pessoa muito calma. A gente já tinha ido com ele ao Barranquilla e voltado. Ele saiu da Força Aérea Boliviana. Uma pessoa muito tranquila, muito tranquila. E explicava sobre todo o avião, tinha um copiloto, tinha uma tripulação que atendia bem. Não há nenhuma queixa quanto a isso, até porque se não fosse assim, a Chapecoense não iria contratá-los. Não teria fretado o avião. Ele nos atendeu muito bem e o tom de voz dele ontem aí dá uma demonstração. Essa gravação é de ontem? De ontem às 9 horas da manhã, aqui em São Paulo. Eu já estava aqui quando ele... Quando ele recebeu a informação de que não poderia chegar até Guarulhos. E que iriam voar com a Boliviana. Por isso foi um voo de carreira até Viro Viro, o aeroporto em Santa Cruz da Sierra. E para que de lá ele então pudesse sair da... Da base boliviana. Da base boliviana dele para ir para a Colônia. Veja bem, Galvão. O prefeito não tem nada a ver com isso. O que nós tínhamos, na verdade, era um... A gente conheceu ele na viagem à Barranquilla e ele entendeu, tinha o meu contato, entendeu e mandar essa mensagem... Que você poderia viabilizar qualquer coisa com relação à NAC. Para tentar viabilizar. É, para tentar viabilizar. E nós, de forma, obviamente, sempre estamos em contato, a gente falou com o pessoal da NAC e eles nos adiantaram que não tinha como deferir. Galvão, a gente discute muito na história do avião, a gente fala sobre possibilidades, mas isso tudo é nada. Tem que esperar. Tem que esperar, tem que ter investigação. Por todas as investigações, isso tudo é nada perante a perda. Claro. Isso tudo é nada perante o momento que nós estamos vivendo. Perdas que nem assimilamos. E a Chapecoense, esportivamente, vivia seu grande momento. Nós elogiávamos muito a gestão, o trabalho do Caio Júnior, porque eu sempre tive uma grande admiração.